Se você está à procura de um seminovo, revisado, com qualidade e garantia de procedência, essa loja é o seu lugar. É Guaibacar, aqui na Francisco Deiroso. E agora é Guaibacar em mais dois endereços, lá no Auto Shop Curitiba e no Auto Shop Linha Verde também. Isso aí, gente. São mais de 150 oportunidades. E venha conferir, porque Guaibacar tem qualidade. É só assinar o cheque e levar o carro, não tenha dúvida. Sem ter dor de cabeça depois. Vamos falar de Fiesta? É 1.0, gente, do Sedan 2009 Flex. Vem com direção, arquinta e desembassador. Uma pequena entrada, 386 na parcela. É seu o carro. Bom demais. Tem caminhonetes aqui na Guaíba também. Vamos te apresentar uma S10. Um exemplo. É uma S10 2001 2.8, motor MWM 4x4. É diesel, gente. Completa. Vem com airbag duplo, ABS, ar, direção, trio e couro. Toda revisada. Uma pequena entrada, 737 na parcela e ela é sua. Todos esses carros que eu apresentei têm chave, cópia e manual, gente. Vem conferir, Guaibacar. Francisco Derosso, 1842. Telefone 3275-2007. O site. Guairacar.com.br. Vem conferir. Vem, aproveita.